Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, vamos a parte 2 da nossa extensão. A gente só deixou ela visível, mas ela não está funcional exatamente, porque qualquer coisa que a gente colocar aqui de dimensões ou medidas, ela não está respeitando. Bom, vamos lá para a parte da dimensão. Então, o que a gente vai ter que fazer para arrumar pelo menos essa parte, deixar ele um pouco funcional. Vamos aqui para o nosso DevHub, na nossa extensão. Aqui, bom, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que ver onde é que está sendo incluído, onde está sendo o input dos dados, segundo a configuração do AM Shards. Pelo visto é aqui, nessa variável data, e ele depois está trazendo e renderizando em outras configurações embaixo. Bom, vamos focar nessa parte aqui, de como trazer os nossos dados para as informações aqui do AM Shards. Então, vamos lá. Atenção, gravem essa função porque vocês vão utilizar bastante, que é o console.log. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse layout, que é uma variável, e vai ver o que tem dentro dela. Qual é o comando que a gente faz para ver o que tem dentro dessa variável? Esse console.log. Console.log. Esse comando aqui a gente vai usar demais, viu, pessoal? Principalmente na criação de extensão, para saber o que vem dentro de cada variável, qual é a resposta. Qual é a resposta? E é esse comando aqui que vai dizer. Vamos lá para a nossa extensão. Aqui eu vou apertar F12, porque eu quero ver aqui o console, eu quero ver no console o que ele vai me trazer de resultado dessa extensão, daquela variável layout. Vamos lá, vou dar o F5 aqui para atualizar. Estender um pouco aqui. Esconder isso aqui. Olha, como eu mexi, ele trouxe muita coisa, né? Deixa eu abrir um pouquinho. Beleza, aí o gráfico se atualiza. Toda vez que ele se atualiza, ele traz o resultado do log, tá? Aquela variável que tem aqui, que eu pedi para ele trazer, que é a variável de layout, é a variável que tem os dados, tá? Elementos é que traz os elementos do HTML e layout traz os dados. É, bom, é assim que funciona por enquanto. Vamos tá abrindo aqui a função, é, a variável, o layout. Ele traz um monte de informação, tá? O que a gente vai querer é esse hipercube, tá? Esse hipercube é onde praticamente tá os dados da variáveis e dimensões, tudo bem? Vou tá limpando aqui o console, vou tá editando e vou tá inserindo algumas informações. Vamos tá inserindo aqui dimensão. É, deixa eu carregar aqui os dados e atualizar novamente. Agora sim, coloquei alguns campos. Vamos lá, dimensão. O que que eu vou querer trazer aqui na minha dimensão? Bom, da minha tabela venda aqui, eu vou querer trazer, é, vou primeiro trazer o setor, tá? E na parte da, das medidas, eu vou tá trazendo o valor, a soma de valor. Vou colocar aqui como se fosse faturamento. E aqui em dimensões, venda do setor, eu vou nomear como setor, tá? Após essas modificações, bom, vou tá abrindo aqui a variável que ele tá me retornando. Dentro de que hipercube, vamos ver o que ele vai trazer aqui. Uma série de dados. Aqui a gente vai olhar pra esse dado aqui, datapages, tá vendo? Eu já vou tá resumindo o caminho aqui. Bom, mas bom, dentro de datapages, a gente tem ela como um array, né? Ela traz zero, primeiro. A gente dentro desse zero tem o que é área, por enquanto a gente não vai usar. O que matrix é o que a gente vai usar, é o que tá trazendo os resultados aqui das variáveis de dimensão e medidas, tá? Aqui a gente abre o que matrix, ele é um array, tá trazendo quatro resultados, tá vendo? E esses quatro resultados, eles são, ó, o nome do meu setor, né? Primeiro, tá dentro do zero aqui do que matrix, ele traz mais um array, ele traz aqui o resultado amarelo, que é o meu, a minha dimensão de setor, ela vem no zero primeiro. primeiro, e depois ele traz o meu resultado de medidas, tá bom? O meu resultado de medidas, primeiramente aqui, vai ser o faturamento. Então, eu tenho um resultado de dimensão e um resultado de medida. Primeiro, na aula de hoje, a gente vai fazer o gráfico funcionar sobre esses dois elementos, tá? só uma medida e uma medição. Aí, conforme for passando as partes, a gente vai aprimorando ele, né? Como eu expliquei, a cada aula, eu vou postar uma versão dele. Bom, aqui a gente vai ter que traçar esse caminho, tá vendo? Hipercube, matrix, zero, zero e depois o que text para a dimensão e o que text para... o que text não, esse aqui seria uma máscara, né? E o que num para os números, tá? Do gráfico. E o que text aqui para ser a máscara, tá bom? Vamos ver, então, aqui no Clicksense. Vamos só copiar o caminho. Ó, já pode começar a copiar os nomes. Que hipercube, esse aqui vai ser o nosso... Vou fazer aqui o caminho completo para ficar mais fácil. Então, vamos fazer aqui uma variável. Antes da função, vou estar comentando aqui o console.log. Fazer uma variável aqui. número de linhas, número de linhas, é igual a layout, ponto, que hipercube, ponto. Vamos lá novamente. Que hipercube, que data pages, a gente vem aqui e cola na nossa extensão. Aqui, data pages, ela é um array, né? Zero. Certo? Um array dentro do número zero. A gente tem o Q matrix. Esse Q matrix, ele tem quatro arrays. São os quatro resultados do meu setor e das minhas medidas. Eu tenho quatro setores, ele traz quatro resultados iniciando pelo zero e traz a medida dentro de cada um dos resultados. Então, eu tenho que contar quantos resultados tem dentro desse Q matrix. Então, aqui, Q matrix. E, por último, a gente finaliza com a contagem para saber exatamente quantos arrays tem aqui dentro do layout do Q matrix, da variável Q matrix com Lensit. Vamos trazer aqui o console.log para saber se ele está trazendo realmente o número 4 aqui nessa variável. Vamos salvar, vamos vir aqui, dar o recarregar, limpar o console, né? Para ver se ele traz o número 4. Onde ele está carregando? Assim que carregar o gráfico, ele deve retornar o resultado aqui. 4. Legal. Está fazendo correto. Então, aqui, a gente já tem o número do nosso looping, né? Vamos estar... Eu vou estar deixando aqui, vou estar copiando e colando esse gráfico e vou estar convertendo ele em tabela aqui embaixo. Só para vocês terem uma noção, ó. Só para você ver, quando você copia e cola ele aqui embaixo, está vendo que ele não renderizou o gráfico? Ele, por enquanto, está permitindo apenas uma renderização por tela, tá? A gente vai consertar isso também em aulas mais para frente. Vou colocar aqui tabela. Vou converter ele em tabela. Só para a gente ver o resultado em tabela também. Aí, botão X aqui. Vou estar diminuindo um pouquinho. E vendo aqui o gráfico. Legal. A gente tem 4 resultados. E são os 4 loopings que ele vai ter que fazer e transformar aqui nesse gráfico. Vamos lá. De volta para a nossa extensão. Tá. Aqui a gente já tem um número de linhas. Vamos criar uma variável, então. Como é que ele chama a variável aqui? Ele chama a variável de data. Essa variável data, vamos chamar ela de dados. Vou colocar aqui. Var dados igual array. Vai ser um array que a gente vai puxar os dados para dentro dele, tá? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui o loop. Vamos declarar uma variável para ser o contador do loop. Então, pode ser var c. Deixa eu juntar aqui essas variáveis. Essa é o array. Ah, não. É. O contador do loop. Vai ser igual a zero. Vai começar com zero. A gente coloca o nosso loop. For. Abre parênteses. C igual a zero. Conta e vírgula. C menor do que o número de linhas. Por que menor? Porque o número de linhas vai me trazer 4. E eu quero que o C, ele rode do número 0 até o número 3. Porque as arrays, elas começam no número 0. Ponto e vírgula. A cada looping, faça um autoincremento no C. Esse autoincremento, ele adiciona 1 a cada vez que roda o looping dentro do for. Só para vocês terem um exemplo. Vamos colocar aqui o console.log. Falei que a gente usa bastante. Então, console.log. E a gente retorna aqui o número do C. E vamos renderizar o gráfico aqui para ver se ele retorna do 0 até a variável 3. 0, 1, 2, 3. Quando ele renderizar esse gráfico... Ah, já retornou. Renderizou o gráfico, ele trouxe 0, 1, 2, 3. Está funcionando certinho. Vamos voltar aqui para a extensão. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer para a variável dados exatamente o que ele está pedindo aqui. O nome, a step com o número e o href com a extensão. Então, vamos trazer esses dados aqui. Vamos trazer primeiro o console.log do layout para a gente ver onde é que a gente pega esses dados. Console.log. Vou trazer aqui o layout. Para ver onde é que estão esses dados. E aqui eu já vou botar também um modelo para a gente já ir copiando e colando as informações. A variável que vai receber as informações do seu dados. A gente põe aqui dados.push. Aí, dentro do push, eu vou querer colocar dentro desse array o valor dessas outras variáveis. Ou seja, ele vai trazer para dentro do array um modelo exatamente como está já pré-definido aqui no mCharts. Então, para esses gráficos. Então, eu vou trazer para dentro desse dado, a cada loop em que rodar, algo aqui em mônica, em steps, que é o valor, e href também. Então, vamos lá. Vou salvar aqui. Aqui, bom, coloquei o console.log aqui de layout para a gente poder pegar o caminho. Vamos dar um f5. Enderizando novamente. A gente vai trazer aqui a extensão. Bom, pessoal, é só questão de paciência, tá? É um pouquinho trabalhoso construir uma extensão nova, mas não é difícil, tá bom? Bom, vamos abrindo aqui a extensão. A gente vai pegar a partir dessa parte aqui já. Que hipercube, que data pages, zero, matrix, zero. Dentro do zero do array do matrix, ele traz mais arrays, tá bom? Ele trouxe duas. Então, observe que ele traz três, quatro arrays aqui. E dentro dessa array dele, ele traz mais duas, tá bom? Que é uma que tem as informações da dimensão e a outra com as informações do número. Então, vamos nessa. Aqui na extensão, eu vou pegar esse caminho aqui que está quase pronto até o Qmatrix. E vamos ver. Mônica. Onde é que está a Mônica? O que ele falta percorrer aqui para trazer um nome Mônica? O Qmatrix? Array zero. Então, array zero. Dentro da array zero, ele traz outra array. Então, dentro da array zero, ele traz outra array. Que seria a array zero também. Essa array aqui, essa zero, ela altera, tá vendo? Zero, um, dois e três. Então, ela vai ter que alterar de acordo com a nossa variável de loop, que é a letra C. Que é essa variável aqui que a gente colocou lá no console. Bom, trazendo sempre a primeira dimensão como zero. Ele depois, dentro dessa variável zero, ele vai trazer a informação que está no Qtext. Qtext, que é o amarelo. É a informação da nossa dimensão. Então, aqui ele vai trazer o Qtext embaixo. A mesma coisa. Só que aqui, em vez dele me trazer a informação do zero, ele vai me trazer do 1, que é a informação que tem a minha métrica. E aqui ele vai trazer o Qnum, que é o meu número. Vou estar colocando aqui o Qnum, que é o meu número. E aqui ele está me trazendo da métrica Qa1. E aqui um href para colocar uma imagem. Eu vou estar colocando o HTTP do logo da Yoshida Click, por exemplo. Bom, vou trocar aqui o link. Aqui vocês podem colocar a foto que vocês acharem melhor. Depois a gente vai criar uma forma de customizar as fotos. Mas para essa aula é trazer a dimensão e trazer o número para o gráfico já ficar meio que funcional. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, aqui a gente já tem os dados. Ele está dando um push para dentro do array de dados. Para ficar exatamente no modelo que está recebendo aqui a data. Tá bom? Então, o dados está dando um push aqui do layout name, do layout onde tem o número e depois o href. Bom, aqui eu vou estar substituindo esse array de dados, simplesmente pela minha variável que está sendo formada aqui, que é a variável dados. Tá bom? Dados. Vou salvar. Deixa eu ver se tem algum console.log aqui que eu esqueci. Então, a gente apaga ele só para não ficar sujando o console. Depois a gente usa mais para frente e a gente cria novos console.logs aí e apaga os antigos para não deixar ele sujando o console. Teoricamente, esse gráfico aqui já vai estar funcional. Vou estar fechando aqui o console, vou estar dando o concluído e vou dar um atualizar aqui. Ele já vai ter que trazer o logo da Yoshida Click em todos os elementos e os números corretos também ele já vai ter que trazer, assim como as dimensões. Funcionou perfeitamente, pessoal. Vamos lá. O amarelo, ele traz aqui, coincidentemente ele ficou amarelo, mas a cor aqui a gente ainda vai trabalhar. Isso aqui foi uma coincidência. O amarelo, ele ficou amarelo e ele tem que trazer o número 6072. Conforme a tabela mostra aqui. 6,072. Ele está trazendo vírgula porque está no caractere americano. A gente também consegue alterar isso, tá bom? A gente vai estar alterando em aulas futuras. Bom, azul, 12.400. 12.400. Azul, 10.372. 10.372, laranja. E roxo, 11.362. 11.362, roxo, 11.362. Gráfico conferido. Agora ele está, pelo menos, funcional, tá certo, galera? Ele está trazendo aqui o resultado correto. Se você quiser colocar outra métrica, vamos estar alterando aqui para a contagem, por exemplo. Ele tem que trazer o número correto, né? Vamos estar colocando aqui na tabela só para ficar de conferência. Então, aqui o valor, em vez de trazer soma, vou trazer a contagem. E aqui eu vou estar alterando a minha medida. Em vez de eu trazer a soma, vou estar trazendo a contagem. Contagem. Beleza. 15, 25, 21, 26. Vamos ver. 15, 25, 21, 26. Roxo funcionando perfeitamente. Se a gente trocar a parte de dimensões, ele também vai ter que trocar. Deixa eu trocar aqui na tabela, que é a nossa prova real. Em vez de setor, a gente vai estar trazendo outra coisa. Agrupamento. Pode ser. Venda, agrupamento. Venda ponto. Agrupamento. Ué, não trouxe. Que estranho. Ah, tá. Aplicar. Diamante, ouro, platino e titânio. E aqui a gente também vai trazer, no lugar de setor, a venda, agrupamento, as dimensões, para ver se está funcionando certinho. Então, no lugar de setor, é o agrupamento. Venda, agrupamento. Aplicar. Alterado. Diamante, ouro, platino e titânio. Diamante, ouro, platino e titânio. E a parte de medidas e classificação, ele também já está respeitando. Aqui está a classificação automática. Agora ficou por classificação numérica. Vou colocar só alfabética. Crescente. Se eu colocar decrescente, o titânio vem primeiro. Funcionando perfeitamente essa parte de classificação. Tá bom? Bom, por enquanto é isso. Na próxima aula, a gente continua customizando o gráfico aí para ele trazer. A gente vai fazer, por exemplo, ele trazer imagens diferentes. Tá bom? Conforme a sua dimensão, vão aparecer aqui imagens diferentes devido aos seus links. Tá certo? Bom, por hoje é isso, pessoal. Um abraço. Deixa aqui. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu agradeço a todos que me acompanham no canal. Precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe um comentário aí nos vídeos. Tá certo? Eu desejo a todos muito sucesso e até a próxima. Tchau. Tchau.